A história do herói grego Aquiles. Aquiles, filho de Peleu e Tétis, é um herói semideus da mitologia grega. Ele era muito belo, forte e corajoso. Considerado um dos maiores guerreiros mitológicos da Grécia Antiga. Aquiles participou de várias batalhas. Entretanto, a mais importante foi a Guerra de Troia. Sua mãe era uma ninfa e seu pai um mortal. Ainda jovem, seu pai morre e sua mãe lhe entrega ao escudal de Quirom, um centauro. Com ele, Aquiles aprende a lutar. Com a chegada da Guerra de Troia, os gregos resolvem consultar um oráculo. Eles o informam que a guerra será ganha somente se Aquiles lutar com eles. Quando a mãe de Aquiles fica sabendo da previsão do oráculo, resolve mandar Aquiles para viver em Sirus. Ali, ele permanece disfarçado de mulher, entre as filhas do rei Lycomedes. No entanto, os gregos sabem que Aquiles está em Sirus e resolvem ir buscá-lo. Uma vez que estava disfarçado de mulher, eles resolvem simular um ataque. Assim, enquanto as filhas do rei fogem, Aquiles, que já sabia lutar, logo pega a espada. Diante disso, mesmo sabendo da previsão do oráculo, o herói resolve lutar por seu povo. Quando foi traído por Agamenon, o chefe supremo dos gregos, Aquiles resolveu abandonar a guerra. Mesmo com a desvantagem do povo grego, seu grande amigo, Patrôculo, foi em seu lugar comandar o exército. Entretanto, acabou morto por Heitor, filho do rei de Troia, Priamon. Esse fato deixou Aquiles furioso e, com o intuito de vingar a morte de seu amigo, resolve voltar para o cerco de Troia. Por fim, ele consegue matar Heitor, o responsável pela morte de seu amigo. Mais tarde, seu amigo Antílope é morto pelo rei da Antiópia, Menon. Furioso, ele resolve voltar à batalha e vingar a morte de seu amigo. Mesmo com suas conquistas gloriosas, Aquiles sucumbeu tragicamente ao seu único ponto fraco, seu calcanhar. Banhado nas águas do rio Stig, pela mãe, tornou-se invulnerável, exceto por esse ponto específico. Foi através dele que Paria, o filho do rei da Etiópia, o atingiu com uma flecha envenenada, encerrando a vida do lendário guerreiro. Paria do rio Stig.. Obrigado.